Então tá lá ó, começando aqui hoje com um deckzinho de White Jacks, aqui o deck de cronologia, vocês estão ligados né, moliga tudo pra achar... Ah, nem precisou moligar tudo, nem precisou moligar tudo né, já viu cronologia? Ei, o cara não pode ter o Denad de duas manas aqui velho, o cara não pode ter o Nananina não né, porque vocês estão ligados, esse deck aqui é diferenciado demais né cara Pô, esse deck aqui é bizarro, bizarro, isso aqui mano, que bota um bicho sub, tu compra duas cartas, é bizarro demais velho Então vamos lá, esse deck aqui é imoral cara, é... Pô, só decks assim pra tentar lidar com o Targon né, porque hoje em dia cara, Targon tá um absurdo tão grande que... Pô, eu tenho que jogar com isso daqui pra tentar lidar com o Targon, tá ligado? Porque é muito triste cara, é muito triste a gente ver aí a sociedade aí, passando por uns momentos aí, do jeito que tá E o cara tendo que lidar com o Targon ainda quando vai se divertir aqui no jogo, pô, aí é brincadeira Pô, acho que eu vou pegar uma peixada aqui mano, pra um sobrepujar, pra tentar passar um dano gostosinho né Ei, na moralzinho, isso aqui é sacanagem cara Ei Ei Ei, na moral, era pra ter pegado e robusta E vamos rampar hein, vamos rampar agora hein, vamos rampar senhora, meu Deus do céu, olha que deck balanceado, mano, cinco mano Cara, vocês estão, meu Deus do céu, olha isso aqui mano, que absurdo cara Que absurdo senhoras e senhores Vou pegar aqui o robusto e vamos pegar o quê? Acho que vou pegar... Cara, isso aqui é bunduda, porque... Não vou pegar isso aqui mesmo, 4x4 dragãozinho broken né Pô, esse bicho é doideira hein, mano Esse bicho aqui é doideira hein O Zundelin e Vinica está no bonde do CX há 8 meses, salve LG Boa noite, qual time de futebol você torce? Confusão da massa e aqui na minha cidade a gente torce pro Asa né, que o Asa é o brabo É isso, ó, muito obrigado pelos 8 meses, meu querido, muito obrigado cara, tamo junto, tamo junto Acho que vou pegar isso aqui mesmo Vou pegar isso aqui pra deixar os caras fortes pra caramba né Uh, rapaz, agora esse elusivo aqui Asa de Arapiraca, asa de Arapiraca Uh, esse elusivo aqui 5x3 agora tá de veras bom né Tem um trocado, eu não vou mexer na carta aqui que... Que rampa né, uma carta importante, apesar dela tá com a arma aqui que a gente tanto quer né Cara, esse dragão aqui é muito brabo né, pô, esse dragão aqui é muito brabo porque, cara, se ele matar a unidade da Adrena 1 né Bizarramente bizarro né Pô louco, o cara tá um fire aqui hein A natureza abençoa seus seguidores, cara Somos uma só Cara, eu não vou querer descartar isso aqui não, eu vou entregar a arma dessa pedra aqui pra gente descartar e comprar 2 né Hoje a gente tá com muita mana aqui, vai dar pra fazer alguma coisa boa Ei Marta, muito obrigado pelo seu forte, muito bem-vindo aí, tamo junto Quem ousaria entrar aqui né Pô, acho que eu vou entregar o dragãozinho, mano Vou entregar o dragãozinho aqui pra esse maluco aqui O cara deve... Ele deve... Tem como conterar né Aqui deve dar uma barreira aqui, alguma coisa né Mas eu vou fazer isso aqui mesmo Hoje a gente tem um elusivo com 5 de dano que já dá pra dar o grau aqui né Ó, dá pra baixar a cozinheira e vir com... Ó lá, deu barreira aqui Esse cara é safe aqui, tá ligado? Tipo... Essa mina aqui pode ter 200 de ataque, pô Sem sobrepujar, tá ligado? Não vale nada, tá ligado? Outra barreira, uma hora acaba até as barreiras, viu? Uma hora acaba até as barreiras, cara E aí eu quero ver Idiotas Idiotas, cara Idiotas Ó lá, vou pegar um patuleiro e um elusivo Vai Hum... Pô, vou meter um... Esse aqui que é 5 Esse aqui já dá pra dar o grau né Ó, agora 3-1 aqui Essa arma aqui Pô, dá pra... Trocar aqui, assim Cai aqui, fica mais de veras interessante, né? Dá pra gente descartar Eu vou, na verdade, vou bater só com o patuleiro aqui Pra gente ver o que é que dá Porque, pô, 7 de dano aqui não é nada mal, hein, cara? Passa o patuleiro pro elusivo A gente pode tentar agora, mas... Mas tipo, acho que é desnecessário ainda Ó, vai dar barreira? Essa barreira com roubo de vida, né? É porque o cara vai curar pra caramba, né? O cara vai... Esse maluco aqui é o rei da cura, hein? É esse cara... O que esse cara tem de barreira aqui Tá de sacanagem, tá ligado? Só que não vai adiantar muito não As coisas pra ti, mano Não vai adiantar muito não, cara Ó Primeiro que eu vou... Eu vou vir assim Vamos vir assim Pô, eu quero me transformar Não, ah, isso aqui é o que eu quero comprar, né? Pô, eu quero comprar o anime, isso aqui Agora eu quero me transformar Pô, esse aqui ganha patuleiro e... E as paradas? Ganha, vai lá Ó É... Sem bonsar cura Muito obrigado pelos dois meses no bonde, meu querido Muito obrigado, mês de coração, mano Tamo junto, tamo junto demais Ó, e agora segura, né, papai? Agora... Agora segura Que tá acabando o teu bode Acabou as barreiras Meu Deus, não acabou as barreiras, cara Não acabou, mano Abdom 031 está no bonde Olá, o hype trem Lembrei de renovar É isso Abdom, muito obrigado pelos três meses no bonde, cara Tamo junto demais Tamo junto E ó, hype trem, rapaziada Hype trem, mano Que doideira Meu Deus, mano Quanta barreira esse cara tem, cara A natureza abençoa seus seguidores Porque senão o plumageiro mata, né Eu posso botar Vai, vai Posso botar que eu vou ter mana pra Pra jogar essa carta aqui Ou anime-se, né Pô, eu acho que tá de boa aqui, cara Pô, na verdade eu vou fazer assim, eu E aí na próxima a gente ameaça o Letal, né Pô, não tem muito o que o cara fazer Meu Deus, o cara é bom de... Ei, o cara é bom de barreira, hein Eu não quero falar nada não Mas esse cara aqui Meu Deus, o deck do cara só tem barreira Só tem barreira, cara Pô, tá de sacanagem, mano Que é esse, mano? O deck do maluco só tem barreira, cara Tá ligado? Que cara bom, mano Só faltou a fiora Pois é, pior que é verdade, cara Faltou a fiora aqui agora, mano Ó, já vamos começar batendo assim Sei que a gente não flipa ela ainda, mas... Tá de boa aqui A gente tem a mordidinha pra puxar alguém, né Pô, agora acaba o gajo de maluco, pô Meu Deus do céu, mano O deck, a natureza abençoou demais seus seguidores, cara O cara ganhou 14 de ataque O cara ganhou, mano Vou pegar... Isso aqui, mano Ó lá, agora eu acho que acabou, mano Não é possível, velho Que não vou... Não é possível que esse cara vai segurar isso aqui, mano Julgamento Meu Deus do céu Caraca, se o cara tivesse a fiora, mano O cara tinha ganho, tá ligado? Meu Deus do céu, mano Eu chamo a carta, né Sim, eu sou errado mesmo Eu chamo a carta Caraca, velho Ele vai tentar dar um letal aqui, ó Força Valentia Eu caguei 3 quilos O cara tinha 143 cogumelos, mano E comprou um, pô Aí tu vai dizer que eu tive sorte Aí tá de sacanagem, pô Aí tá de sacanagem, cara Vamos lá agora, né Ei, namora Agora eu tô com medo, cara De outro julgamento, hein Eu vou respeitar julgamento, cara Eu vou dar patuleiro primeiro pra Riven aqui Pra Riven, pê Pra... Vai pra tentar O que? Caraca, velho Por acaso você usou o meu poste pra mexer a panela ontem? Desculpa As colheres estavam sujas Pô, vou tentar botar a vibe Pra puxar essa fiora, né Porque eu tenho medo da fiora Dar o letal aqui e ganhar o jogo, né, cara Ah, agora também Pô, agora nós temos carta aqui pra... Nós temos dois animes aqui pra dar e tirar a barreira, né Beleza Agora vai ser easy game agora, pô Meu Deus, será que o cara vai ter outro julgamento? Eu vou respeitar julgamento, hein Não, eu não vou respeitar, não Pô, eu tenho pela culatra animes Eu não vou respeitar julgamento, não Coisa isso não é nenhuma A justiça será feita A justiça vai ser feita O caramba que vai ser feita aí, ó O cara não vai ter outro julgamento, pô Se tiver, ele te deu mal Se tiver Pô, mano, o cara durou, hein Rapaziada, o cara durou, hein Meu irmão Ó, o maluco é diferenciado Esse julgamento aí, meu irmão Com a natureza abençoando o povo aí Foi diferenciado demais, né Afaste-se Ah lá, o cara agora vai trollar Não é possível, mano Ah, mano, não é possível, véi Ah, mano Afaste-se Minha vida por essas terras Eu vou acabar com isso aqui mesmo, viu Afaste-se 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 Pô, os cara vai achar que é ator pago contratado aqui Pra fazer Pra fazer as paradas, pô Easy game, pô Vem de julgamento aí, pô Vem de Caraca, até travou É porque meu PC tá Dá uma vaga aí, meu PC Mas, ó Ainda bem que a vida ao porradão ali, ó Quase, quase Quase segura aí, hein Easy game, senhoras e senhores É só isso que eu tenho a dizer pra vocês, ó Tá lá, rapaziada O mestre das armas chegou, hein Só isso pra parar A escuridão Que Paira no Ló Ah lá Agora é contra o Joselito de Catarina Brau Meu Deus do céu, cara Ei Eu tenho medo disso, hein Eu tenho medo disso Catarina Brau Rapaziada Como assim, cara É diferenciado esse deck do cara aqui, hein Diferenciado, hein Vamos ver o que é que o cara tem aqui, hein Vamos ver, rapaziada Perreira, ó Perreira é Bem Bem massa jogar com ela aqui Bem de boa Vamos dar cronologias, né Aqui tem Catarina Imoral Vamos ver o que é que esse Qual o combo desse deck aqui do maluco, né Porque vocês estão ligados que aqui pra segurar o Meus caras aqui também Segura o que eu quero ver, né Acho que vou pegar essa arma aqui pra recarregar a mana E eu vou pegar Isso aqui, ó Olha só Agora Que diferenciado, hein Ó 6-4, hein Ó Ao me equipar pela primeira vez Me conceda barreira e roubo de vida Nesta rodada Meu irmão Isso aqui é diferenciado Deixa eu tá com as arminhas aqui, meu irmão Ei, na moralzinha aqui Que negócio balanceado Tem que ser de ônibus essa carta, né Pô, por que as paradas de ônibus é tudo Tudo quebrada, hein, mano Cara, por que as coisas de ônibus tem que ser quebradas, mano Não tem condições, mano É ônibus, cara Mas vai ativar quando eu equipar É só eu pegar outra arma, né Se eu pegar outra arma e equipar a Dália aqui, né Só pegar outra arma aqui e equipar Hum, era lógico Mas eu vou querer a ferreira aqui, né Tá aquela lá, né Da bota Vou pegar isso aqui Cara É ilusivo patrulheira de sacanagem Mas eu vou pegar o Texas Porque ele é mais bundudo, né Ele é mais bundudo Não vai bater com o Brown, não vai bater Pode até bater Olha lá o Bravo, hein Ah, meu Deus Meu Deus do céu Olha lá Pelo menos o cara vai ganhar um poro, né Mas a gente vai tentar matar o Brown Antes que ele se machuque Porque ele pode ter outro Brown na mão, né Então tem que dar um miski shot antes Olha lá, o Brown já foi neutralizado Já neutralizamos o Brown aqui Neutralizamos o Brown Olha lá Aí bate pro texu, né Pega essa parede aí, ó Pega e segura o homem Segura o homem aí Olha, e o Jack já vai flipar Já já, cara Já já o Jack vai flipar aqui, né, mano Vou botar o menino do Jack aqui Uh, olha lá Quase bateu na meta, gente, hein Ó, Jamis Tom, sim Tom, sim, ó Muito obrigado Todo o seu primezaço, meu filho Seja muito bem-vindo Ó o bonde dos yetas Já mandou exclamação Grupo Pra entrar no nosso grupo VIP Do WhatsApp Vai ser muito bem-vindo Tamo junto, cara Olha lá Jack flipadão agora Insano apenas, hein Insano apenas aí o Jack O Jack, né Eita, mano Aí congelou a rapaziada, mano Ô, hipócritas Pô, aí triste demais, cara Congelou, congelou a rapaziada Aqui agora, hein Aí dura, hein Ó lá Deixa eu ver se ganha barreira Ó lá Ganhou barreira roubo de vida Tá lá Caraca Que da hora, doido Que da hora esse aqui, mano Essa carta aqui É balanceada aqui, hein Caraca Caraca, o cara é bom de cura, hein Traga essa aqui com o robusto Homem na motoqueira Meu Deus do céu, cara Ganhou uma motoqueira Meu Deus do céu Aí, agora que essa motoqueira aqui É sacanagem Que essa motoqueira aqui, hein Eu vou dar patuleiro pra vai Ei, na moralzinha O cara comprando bomba aqui, velho Pega essa bomba aí Ei, na moralzinha Esse deck é muito errado, mano Mano, na moralzinha Ô, Rito Gomes, velho Eu não vou falar nada não Porque moda eterna Virou uma vasa do caramba agora, né, bicho Pô, sacanagem Isso aqui, mano Crono Cronologia, sim Eita, meu Deus do céu Meu Deus O cara destruiu todas as minhas armas, mano Ei, tomara que o cara não tenha de destruir monumentos Senão acabou o jogo pra nós Meu Deus Essa é por conta da casa Beleza, safe, safe Safe ainda, safe, safe Cara, vou pegar esse aqui de ataque rápido Pô, vou pegar esse aqui só pra ficar me curando, mano Só pra me curar infinitamente aqui Meu Deus Ele tem um abismo Falando em abismo A gente vai trazer um deck de abismo, hein Falando em abismo Vamos trazer Vamos trazer Ei, agora aqui A vai vai Ser cabulosa demais, cara Ah, mano Mataram minha vai, cara Eita, mas a vai tá sem arma, né Aqui, esqueci Esse pequeno detalhe Ô, hipócritas, cara Opa, opa, opa Não é só Ó lá A motoqueira do sonho chegou, né Ah, não ganha não mais a paradinha, né Ah, mano Meu Deus do céu Não é possível isso aqui, velho Eita de sacanagem aqui também, pô Caraca, moleque Acabou Pra acabar Pra exorcizar o último fantasma que faltava Coragem Força Valentia Ô, o cara é muito bom, velho Tá ligado? O cara é diferenciado, pô Ô, hipócritas, cara Caraca A gente não consegue jogar, mano Olha lá O cara meteu uma catarina Vai mobilizar até o talo Se eu não tivesse isso aqui agora Pô, se eu não tivesse isso aqui agora Ele passa a catarina aqui, meu irmão Vai escavar aqui a pobreja E duas clausuras aqui Foi sacanagem, mano Eu tô de veras preocupado aqui, velho Ô, Joselito, mano Ainda não Terminei Caraca, mano Duas clausuras Aí o negócio foi diferenciado, velho Pô, eu perdi todas as minhas armas, cara Pô, aí não, né Pô, eu perdi todas as minhas armas, cara Aqui, velho Que cara bom, mano O cara destruiu minhas armas Tudo, velho Olha, eu tô com um deck de armas Sem gás, bicho Meu Deus O cara arrumou uma Aeste, velho Arrumou uma Aeste, pô Ah, mas os meus caras ganham arma de novo, velho Ganham arma de novo os caras, né Beleza, safe Foi porque a motoqueira Eu vou puxar isso aqui Vamos lá, vamos lá ver o que é que o cara tem, né Pô, essa moldidinha aqui foi cansada aqui, hein Pô, mas vamos lá A gente tem bomba de clarão aqui, né A gente tem bomba de clarão Vou recuperar umas armas aqui Mas, cara Tem um medo do que o cara pode comprar aqui, né Pô, essa moldidinha não foi um bom top deck, né Meu Deus do céu, mano Eu vou perder o jogo É o inverno que governa Deixa eu ver se eu consigo um ilusivo aqui Meu Deus Meu Deus, eu vou perder o jogo porque o cara conseguiu um EZ, velho Ei, na moralzinha, pô Ei, duas clausuras foi sacanagem Toma, três bomba Ui É a motoqueira, não tem como É a motoqueira, rapaziada Não tem como É ela Eita cacilda, mano Olha lá, comprou uma carta, já toma a bomba Meu Deus do céu, mano Cara, deixou o Nexo robusto, velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu E aí, gente, vai perder isso aqui, pô Caraca, velho O cara é muito bom, pô Não acredito Não acredito Porque a Vi vai estar congelada, né, cara Meu Deus A geada me revela tudo O bloquinho na entrada Deixa eu mudar meu destino Perseguindo Hum Cadê o meu martelo? Toma isso Foi esse congelamento, me quebrou pra caramba aqui esse congelamento, viu Criança tola Entregue-se Ei, será que deu? Ah, mano, não é possível O cara tem resposta, né O cara vai ter resposta Não me empreite Droga, matou isso aqui, mano Ei, mas eu posso comprar burn aqui, hein Eu posso comprar burn Eu posso comprar burn aqui Calma, calma que eu posso comprar burn, chat Calma O cara tem três bombas de clarão Essa carta pode ir de base, né Calma, é só comprar o burnzinho Só comprar o burnzinho Calma Vai lá, vai lá, vai lá Isso Isso Ei, na teoria eu tenho um letal, hein Na teoria temos letal aqui Já dá dois de dano, né Carta vermelha Eita E agora? Eu arrisco pra ganhar o jogo Eu acho que eu arrisco, né O cara não vai ter cura, pô Com quatro manos O cara não vai ter cura O cara não vai ter, pô Impossível ter cura Impossível, pô Easy Games Meimão, velho Enfrentei o mestre da Da clausura, cara O que este cara fez aqui Não tá escrito É inamoral, velho Meimão Só jogo brabo aqui Porque os caras Não deixam a gente ganhar fácil, velho Tá de sacanagem Que sufoco conhece, mano Que doideira, mano Que doideira Mas tá lá, ó GG, hein Jogão, hein Força Valentia Tá lá, isso Fala do deck da cronologia Fala dele Olha lá Agora contra Vlad Ele é das sombras, né Pô, ele é das sombras É meio perigoso, né Mas ó Vamos lá Vamos ligar tudo Vai atrás da cronologia, né Cronologia Carta-chave do deck, né Ó, chegou Cara, a gente tá Bem de comprar cronologia, cara A gente tá bem, cara Mostra um deck brabo de Vlad Cara, o pior é que Vlad não tá conseguindo ver o jogo direito Isso aqui eu acho que é um deck controle, viu Esse aqui é um deck controle do cara Certeza Certeza que é um deck controle isso aqui Mas ó Infelizmente Vlad não tá conseguindo jogar direito Por conta É Do Do Da própria Rito Gomes E deixou o tag do jeito que tá, cara Como é que Vlad joga, mano Não tem espaço, tá ligado O Vlad não consegue ter espaço, pô Agora aqui, ó Por mais que o cara tenha muita remoção O nosso deck aqui de armas vale Vale muito a pena, cara Vai ficar bem interessante Dá pra pegar uns tanques de guerra aqui Muito broke, hein, cara Dá pra pegar uns tanques de guerra muito broke Olha esse elusivo aqui Balanceado em 5, 4 Senhoras e senhores Tem vingança? Faco Ô, Faco, 3 de volts Tem vingança, meu querido Eita, mano Eu vou ser combado Meu Deus Eu vou ser combado Meu Deus Eu vou ser combado, senhoras e senhores É o combo É o combo Os caras metem o monumento aqui Não tem como É ele mesmo Meu Deus do céu, mano Não seremos combados Caraca, moleque Que dia que é isso? Calma, calma Meu Deus do céu Meu Deus O cara Tá em outro patamar aqui, hein Tá com imortal aqui, pô Ei, que doideira é essa aqui, mano? Ei, ei Ah, pega, menor Vai assustar o imortal, será? O que é que tu vai fazer aí, mano? O que é que tu vai fazer? Banquete, banquete, tá bom? Muita calma nessa hora, senhoras e senhores Muita calma nessa hora Eu quero essa carta aqui Eu quero essa carta aqui, rapaziada Ela curando Porque eu tô sentindo que O cara é bizarro Cara, hoje a gente tá jogando de cronologia, né? Hum, derrocada, né? É, infelizmente, cara É, infelizmente, aí contra derrocada Eu sou obrigado a fazer isso, né? Ó, mini duct Tu vai upar, né? E aí vai ficar dando um dano do caramba, né? Vai embora Pô, eu fiquei na dúvida agora se eu matava ou não Mas como eu tenho um banizinho aqui Ah, não vou matar não esse aqui, não Deixa aqui, deixa aqui Esse aqui eu vou me curar já, já Eita caramba Vamos lá, o cara vai ter que blocar, pô Porque aqui é insano aqui, pô Meu Deus, que doideira Esse deck do cara, véi Mas na próxima também o cara vai ter que Eu evito um de dano, né? Tá bom Já tiro um bloco, vou fazer isso aqui E na próxima eu vou bater open, pô E ele que lute aqui, pô Meu Jax vai upar aqui Isso aqui bate bastante Ele vai ter que entregar o no clareira Caraca, que doideira, mano Deck de imortal, deck de imortal Eita, gol do Flusão Um 3x1, ó lá, brabo, hein? Ó, vamos lá, hein? Puricátia Puricátia Pô, pois é, ó lá Agora, ó Agora acho que o cara não segura não, pô Não é possível, mano O cara só tem imortal aqui, pô No clareira ele vai ter que entregar aqui, pô No clareira Pô, não tem como Ele só tem como dar uma vingança aqui Dois lamentos ele pode dar Mas dois lamentos não mata Só mata um cara Então tá de boa Easy game Dois lamentos ele cura 6, mas Mas toma do mesmo jeito Ó lá É isso Você tá lá, ó 3x0 com o deck aqui, ó Só o fino do fino do fino do fino do fino Tá lá, deckzinho de cronologia Pô, essas três partes foram muito grandes, né? A gente vai mais um aqui pra ver se Que perde e tal Se continua ganhando Mas é isso, cara Deckzinho extremamente forte Deck de cronologia É bizarro, bizarro, bizarro Deck é muito bom, hein? Vale muito a pena jogar com ele no Eterno Ó lá Vamos lá, então Agora contra a discard, né? Ó lá Eu acho que é a primeira vez, cara Em três dias jogando Que a gente vai enfrentar um deck agro, cara De todos os anos que é Como é um deck agro Bebezão, muito bravo pelos dois meses, meu querido Tamo junto demais Tamo junto Ó, como é um deck agro que o cara tá, né? A gente não vai jogar pra cronologia, não Eu joguei assim porque a minha mão tá barata e tal Então, tipo, pô A gente quer é só Figurar aqui, né? Com a mãozinha baratinha, pá Ó, cura é sempre bem-vinda Cura, né? Cura é sempre bem-vindo aqui, ó Ó lá, hipócrise, mataram Ó lá, passou dois, né? Isso é sinal que ele deve ter alguma coisa aí Alguma coisa danadinha Deixa eu passar dois aqui Ah, pela colá Troquei Vamos com isso aqui, né? Pô, vou pegar robusto, né? Robusto pra algumas cartas aqui Vai ser interessante pra Pra blocar o cara aqui Segurar, né? A pancada Aqui eu acho que é de boa Ai, ele Eu deveria ter jogado em volta de remexida, né? Deveria Vacila, eu deveria ter jogado em volta de remexida sim Deveria ter Tá bom, tá bom Tá bom Aqui com a ferreira, né? Quatro, três Isso aqui é uma troca boa, né? Isso aqui é uma troca boa A gente já tira a mordidinha Eu vou ter que entregar uma Essa arma aqui do Jax E alguma outra coisa, né? Ó, apesar que agora chegou um disparo místico Tá tranquilo, né? Pô, não dá pra deixar a Jinx aqui viva, não, né? Se o cara não tá remexida, parabéns, né? Aí ganhou o jogo É, agora essa aqui doeu também, hein? Isso aqui não foi uma remexida, mas machucou o cara agora, hein? Não foi uma remexida, mas machucou Vamos lá, a gente tem uma via aqui Eita, mano, só tem um banho aqui agora, cara Toma isso, né? Vamos pra nossa menina aqui Ó, ela é giga e tem robusto, né? Já dá pra segurar um pouco aqui Ó, a gente tem umas cartas aqui de Jinx Não se cria mais, né? Apesar que pode até... É, não se cria que a gente tem dois miski shots, né? Pô, tô no seto A gente tá segurando bem, hein? Tamo segurando bem aqui Ó lá É isso, mano Ó, tava vendo, mano Até o meu deck que não é anti-agro O cara consegue ganhar isso de agro, pô De tão morto que agro tá, mano Eu vou tentar resgatar o agro, viu? Eu vou tentar agora jogar de agro aqui agora Pra tentar ver se ainda tá vivo Se ainda existe esperança, tá ligado? Mas, pô, eu não tenho mais fé Eu não tenho mais fé no agro, tá ligado? O agro, o agro acabou aqui Porque, cara Exato Aí tu vai dizer que eu tive sorte Aí tá de sacanagem, pô Tá de sacanagem, tá de sacanagem Tchau